Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a produção me desafiou de novo a jogar com esse dado. Gente, o EX vale 7, tá? Vamos jogar o jogo. Hoje o desafio vai ser o desafio do dado. Da coleção Máscara do Crepúsculo, que a gente vai abrir os boosters amador do Crepúsculo. Ele tá completando essa coleção, Máscara do Crepúsculo. Vai estragar os dados. E agora a gente vai abrir hoje... Boosters. Boosters da Máscara do Crepúsculo. Vamos ver se vai ter sorte, hein? Aqui só tem três pacotinhos. Sim, eu vou deixar. E quem tirar o maior número do dado... Que é o EX? Não, é... Eu vou jogar, se eu tirar quatro. Meu Gabriel jogar. Tirar três. Quem vai abrir? A produção. E assim vai. E o EX... O Gabriel determinou que o EX vai valer sete. Porque o máximo do dado é seis. Mas quando tem o EX, vai valer sete. Que a... A... Tom... Eu só tô com uma mão com a outra, mas eu tô segurando a câmera. Que se eu soltar a câmera, que acontece, ó. Ó. Vocês vão cair. Vocês têm que deixar muito like, nos ajudar. Ajuda, Biel. Pra gente comprar um equipamento melhor, entendeu? Então, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal. Ajuda, Biel. Se vocês quiserem ver mais vídeos de Hot Wheels ou Pokémon. Ah, é, gente. A gente vai gravar uns vídeos do Hot Wheels. O que vocês acham? Abrindo carrinhos da Hot Wheels. Vocês gostam da Hot Wheels? O Gabriel gosta? Eu amo. Eu já mostrei pra vocês, né? A caixa que ele tem da Hot Wheels. Não. Não? Não mostramos? Tá ali atrás. Tá ali atrás, ó. Vamos ver se eu consigo. Não, não, não. Não, não, não. A gente vai gravar um vídeo. Só mostrar. Aí. Tá vendo? Ali é a pequena caixa que ele tem na Hot Wheels. Tudo organizadíssimo. Nosso menino de coleção, ele é muito organizado. Então, vamos lá. O desafio do dado, ó. Eu começo. Gabriel vai começar. Pera, vai dar um cera pra ver quem começa ou dois ou um? Pode começar. Eu deixo você começar, porque eu tenho que segurar a câmera. Seis. Ó, ele tirou o número. Seis. Agora eu vou jogar, hein? Dois. Tirei o número dois. Ganhei. Então, como sempre, né? Gabriel ganhando. Essa que faltava no outro vídeo. Tirei o número dois. Ua, essa não tinha, velho. Clefairy. Acho que essa eu também não tinha. Polo Egg. Máscara do ovo. Menteus brilhoso. Feitar. Não sei como que ele é. Energia. Cótico. Produção. Como eu ganhei, começo de novo. Posso? Pode. Eita, mas calma aí. Deixa eu jogar de novo. Ó, ele jogou, caiu ali atrás e caiu no EX. Ou seja, já perdi. Porque no dado não tem maior do que o EX. Não tem maior. Se cair em EX, vai dar empate. Vamos lá, então. Caiu cinco. Tá, ganhei. Ah, não, gente. Vamos fazer de novo? Que eu confesso que eu joguei assim. Daí ia cair no EX. Viu? Lobinho. Nunca mente. A lei do lobinho. Ele é escoteiro. Eu vou jogar assim. Ele é lobinho. Dois. Dois. Eu tenho chance. Que... Eu tenho chance, porque eu sou menina da sorte. Dois. E se empatou. Eu também tinha sorte. Eu vou tirar a cabeça. Eu também tinha sorte. Cinco. Parou no pacotinho. Agora eu tenho que tirar ou seis ou EX, hein, galera. Torça por mim, vai. Dois. Só cai dois pra você. Uma brilha do dragapult. Gente, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o like, hein. Tem... Chancer. Timor. Acho que isso eu não tinha. Dapeu aqui, ó. Centro comunitário. Kit Kassilsep. E agror. E o código. Bora jogar. Calma, que eu não acabei de mostrar ainda. Tá... Ansiedade. Vocês assistiram o filme, gente? E ansiedade? Ansiedade. E o Gabriel, que foi na escola e mexe ele de ansiedade? Dois. Três. Caiu longe o dado, mas que é o número três. Dá. Você bateu. Joga de novo. Você bateu o corpo. É que eu protegi pra ele não cair, mas eu vou jogar de novo. Rá. Quatro. Até que, enfim, eu vou abrir um. Só vou abrir. Gente, só que tem um pequeno problema. Passa a vez do céu. Se eu soltar a câmera pra abrir, ó, o que vai acontecer. Desculpa. Segura a câmera, Gabriel. Ai, meu Deus. Tô sentindo. Vai, produção. Que veio coisa boa. Eu vou mostrar as cartas. Luxo. Vamos lá. Meu Deus. Veio o luxo. Como você vai mostrar as cartas? Mostrando, velho. Essa que eu não sei o nome. Parece um, sei lá o quê. Uma bacaxi. Essa daqui é o... Farcha de arte. Orano. A gente não tem esse orano. Mas eu sou garota da sorte. Olha aqui, ó. Quem não sabe, a gente tá tentando completar essa coisa. Eu acho que a gente não tem essa. Olha essa aqui, bonita. Chique de mar. Vem, galera. Gostaram? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, o que você vai pedir pro... 14? Inscrever no canal e deixar o like. E esse foi o desafio do Dado. Então, nós fizemos o desafio da batatinha. O pedra, papel e tesoura. E o desafio do Dado. E agora? Qual será o próximo desafio? A gente não tem mais booster. Nós temos aquela caixa da Coradon. Nós temos o Coradon. Porque ele ganhou coisas repetidas de aniversário. E ele trocou. E pegou um... Mas, como é que chama? Aquelas caixas. Mostra ali, Gabriel, por favor. Pegar. Esse será o nosso próximo vídeo. Tá vendo? Deixa eu guardar o Dado aqui. Eu não sei que desafio a gente pode fazer. Vamos pensando. Tá bom? Então, Gabriel. Dá um tchau pros seus inscritos. Ajuda o Biel. Vocês têm que ajudar, gente. O Biel. Se inscreva no canal. Deixa o like. Um beijo. Isso. Fica funcionando de não deve. Machuca o dedo. Ele quer mostrar a bagunça pra vocês. É uma bagunça aqui dentro. Ó. Ó a bagunça. Então, gente. Abriu um buraco. Eita, não é isso. Acabou o switch. Olha lá atrás. Olha lá atrás. Um pequeno spoiler pra vocês. Então, gente. Um beijo. Fui. Eu acho que eu derrubei todas as suas cartas. Até mais. Até o próximo vídeo, hein? Eita, pôr minha abração.